Ah, Vlad contra Zed, mano. Eu vou repetir o Chesquedeira, velho. Foda-se. Tô na vibe. Nossa! Alguém ficou bugado com a Cistela. Bota a cara, 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 bota a cara. Tava morrendo aqui. Eu vou tomar logo o pokezinho. Às vezes, Ches, você fica com tanto medo de tomar poke do cara que você acaba não aproveitando o seu regen, tá ligado? Você tomando um poke logo no início, já deixa o cooldown dele entrar, você consegue botar pressão e já aproveitar o meu regen, mano. Olha lá, 2.7 vidas por segundo. Se eu tivesse com o HP, não estaria aproveitando. Eu não vou fazer isso quando você tem regen, obviamente. Se não tiver, não faz. Vou evitar uma merda, velho. Só pra gravar dois antes. Leva três, quer dizer. Pô, vou tomar uma mamada, mano. Não tô ligando muito, não. Ah, já tô com a minha poção refil, uma delícia. Soninha! Soninha, que movimentação trem-bala! Nossa, aí eu tô ligado. Kha'Zix? Porf... Não, 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 não! Nice! Deu bom demais, deu bom demais, porra! Que isso? Meu cria! Meu cria! Ainda puxa pra mim, ainda puxa pra mim. Ainda puxa pra mim, tá suave. Eu trollei ali, chat. Eu tava beitando pro Kha'Zix, mas eu acabei ficando muito low. Mas deu bom, mano. O cara gastou Flash, Ignite e Ult. Eu só gastei Ignite. Foi worth pra caralho. Nice! Achamos o Graves. Beautiful, beautiful, beautiful. Tá, o Graves tá perdendo bastante tempo aqui. A gente não gosta dele, ele morreu, mas trocou um por um. É melhor pra gente, porque a gente tem autoscale. O Graves vai querer me engancar, por isso que o cara não tá puxando. Boa, gente. Tá quase, tá bom? Tá quase. Tá, os caras estão dando muito hard me matar aqui. E eu queria uma mini ajuda, né, cara? Eu sei que tem uma Karma aqui, cara. Mas eu tô beitando justamente pra você, meu filho. Vê de W do Vlad. Fiz um W. Ai, meu W não saiu, cara. Eu fiz assim, ó. Quando eu fui barrer o chão, o bagulho dele procurou. Ô, a Wave, a Wave, a Wave, rapaziada. A Wave, a Wave, a Wave, a Wave, a Wave! Que isso, os dois saíram, mano. Ninguém tem senos comuns. Gente, crash a Wave. Sempre crash a Wave. Ah, não sei se vai puxar ou não. Não manjo muito de frisar. Pudas, puxa e reseta ela, mano. Não sabe, tá incerto, bro. Puxa e reseta. Simples assim. Cara, o Kali tá ficando muito grande com o que tá acontecendo aqui no vídeo. A Karma não para de sair daqui. Boa noite, Juqueira. Estou começando a jogar. Dizem, poderia me dar algumas dicas. Nice. Aí, o Vlad tá tudo. Não era pra ter matado ele, não. Duas barricadinhas? E mais uma Wave puxada? De novo, Carminha. De novo. Não cansa, tia. Tá, tô imenso agora, velho. Não era pra tá, não. Tem que dar B, chat. Quando eu der B, eu vou estar poderoso, mano. Caralho, a rapaziada tá muito pra Raios pra matar, né, velho? Caralho, brother. Olha isso aqui, mano. Eles fizeram um papo de um minuto nessa porra, velho. Só na God. Três minuto toda hora? Vem um, deu a moral. É só na pesadelo, chat. É só na pesadelo. Nossa, quase calma. Não tá nem aí. Não. Bom flash, Carminha. Bom flash, Carminha. Quiser vir mais pro mid, fica à vontade. Não. Não. Valeu, Vladão. Tamo junto. Killing Spree? Cara, aquele escampar não tá em Killing Spree, velho. Ai, é foda. Olha pra gente ir na Carminha e no Graves, mano. Vai, velho. Caraca, a Riven tá muito grande, chat. A Riven tá muito grande, brother. O lado bom, tá todo mundo tinha inimigo destacando... Ninja Tabe. Então, se o Veigar for bom, ele consegue cargar o bagulho solo, velho. Só no posicionamento pro Stanzinho. Achei a Riven. É a Rivenzinha. Vai ser precisando de mais uns 15 itens, hein, tia? Fiz deu, né? Gasta tudo! Desgraça, velho. Bora, mano. Era pra ser o fudido da vez. Só que a gente tá bem mech. Só manter. Ah, tia. Quem inventou esse item, mano? Quem inventou esse item, brother? Quem inventou esse item aqui, mano? Exaust. Morreu. Nice. Tiramos a Exaust e o itemzinho dela, velho. E aí ela ainda morreu. Perfeito. Seu meu item, eu perco X1 pro Graves. Não posso dar B, mano. Chego rápido. Bora. Menor bobo, velho. Óbvio que vai dar ruim, né, cara? Óbvio que vai dar ruim, né? Que bobão. Nice. O jogo tá bem encaminhado agora, velho. A Riven é no problema, mas... O cara tá bem afobado. Uh, tiltou. Agora é o menor tiltou. Agora é o menor tiltou. 100%. Ela morreu, tia. O cara tinha da Riven e da IK. Ela tá muito dano, hein? Dá muito dano mesmo assim. Tem que só rejetar e pegar meu chesco delas. Ai, caralho. Que troll, porra. Se eu tivesse que ela ia dar B, eu queria até crachar essa wave, tá ligado? Crachar essa merda, mano. A Riven tá indo pro top, velho. Ó, ó lá. Tô perdendo a wave toda, cara. Só porque eu crachei, tá ligado? Agora isso aqui é perigoso demais, velho. O cara perderam três waves no bot, velho. Simples assim. Indo pra quarta, hein? Indo pra quarta aqui, ó. Mas alguém vai defender, pô, não é possível. A Riven chegou. Achou que ia me matar, chefe? Nem com o Smite Vermelho e o Ignite, amigão. Por que meu time não tá startando o Battle sendo que eu matei o Riven aqui, velho? Não tá entendendo. Riven vai dar TP e eu já tô aqui, ó. Vou deixar a MF chegar na fight. Você viu que tentar. Quer dar B mesmo? Vou dar o izinho aqui, ó. Caso de... Caso de enquanto fica alguém, né, mano? Botar com alguém ali ia ser chato sem ter meu item. Agora eu tenho. Tá botando a cara. Slide sem combo. Pegou o MF, hein? Pegou não? Nice. Pô, a cara viu os dois Q, meu, velho. O cara tanque, mano. Morreu. Morreu. Meu Deus, Darius. Cara, essa soma tá carregando, brother. Eu tava tentando. Pior que desculpa. Pode ser. Ahhh. Pior. Liu. Liu a boca, mano. Olha. Ainda. Uh. Liu. Cora, tudo o que? Você tá tentando. Com licença. Para isso que a gente está tanque, rapaziada, entenderam? A gente tira o cooldown do time inimigo e os cara não consegue entrar no meu time. Didi! Tchau!